Vamos sair um pouco pra dançar Vamos ver a vida Chegando as curvas, vamos pousar o aspecto Sem alta loucura Te conheço já há tanto tempo Não quero te ver mal Mais um momento, apenas um momento Vamos sair, vem assim, vamos sair Pagada e superada, essa novinha perde a linha Na frente das amigas, ela vem com desculpinha Mas no sigilinho, essa novinha se derrete Do nada, eu recebo uma mensagem no direto Pagada e superada, essa novinha perde a linha Na frente das amigas, ela vem com desculpinha Mas no sigilinho, essa novinha se derrete Do nada, eu recebo uma mensagem Jantar, vamos ver a vida Chega todas as curvas, outros aspectos Sem muita cor, te conheço já Não quero te ver mal Mais um momento, apenas um momento Vamos sair, vamos sair, vamos sair Rasga no sol e bebê Pagada e superada, essa novinha perde a linha Na frente das amigas, ela vem com desculpinha Mas no sigilinho, essa novinha se derrete Do nada, eu recebo uma mensagem Vamos ver a vida Chega todas as curvas, outros aspectos Sem muita loucura, te conheço já Não quero te ver mal Mais um momento, apenas um momento Vamos sair, vamos sair, vamos sair Chama, papá Pega as impressões, bebê Só que tá que não se acorde, não Vamos sair, vamos sair Estouou, estouou Chama! Perdido na portaria, três diárias Vaquejada, curtindo com as bichinhas drag e cerveja gelada Minha mulher me ligando, três horas da madrugada Tá me mandando um mensagem, contou de R.A.S. Perdido na portaria, três diárias Vaquejada, curtindo com as bichinhas drag e cerveja gelada Minha mulher me ligando, três horas da madrugada Tá me mandando um mensagem, contou de R.A.S. Tu hoje não entra em casa, cachorro sapato Tu tá na putaria, diz que tá correndo gado Tu hoje não entra em casa, cachorro sapato Tu tá na putaria, diz que tá correndo gado E calma, amor, eu tava correndo gado 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 E não se pressiona Em mim se amaria, a breba tá rodadinha Tem que respeitar, bebê Perdido na portaria, três diárias Vaquejada, curtindo com as bichinhas drag e cerveja gelada Minha mulher me ligando, três horas da madrugada Tá me mandando um mensagem, contou de R.A.S. Perdido na portaria, três diárias Vaquejada, curtindo com as bichinhas drag e cerveja gelada Minha mulher me ligando, três horas da madrugada Tá me mandando um mensagem, contou de R.A.S. Tu hoje não entra em casa, cachorro sapato Tu tá na putaria, diz que tá correndo gado Tu hoje não entra em casa, cachorro sapato Tu tá na putaria, diz que tá correndo gado E calma amor, eu tava correndo gado 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 Tem que respeitar, tem que respeitar Tem nas impressões Em mim se amare, tchau lá na pressão Tem nas impressões Em mim se amare, a breba tá rodadinha Você não tá entendendo nada Vem correndozinho, que abraçam papai Alô, é o grelo, me chorou Palmei meu rosto nas águas sagradas da pia E eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoa nós, a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dê beijo nas crianças Eu cozei com a mulher Tudo isso foi graça, irmão As coisas boas, só de graça, irmão E a vida de boa Eu não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um é O leite das crianças e o morto da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um é O leite das crianças e o morto da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Palmei meu rosto nas águas sagradas da pia E eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoa nós, a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dê beijo nas crianças Eu cozei com a mulher Tudo isso foi graça, irmão As coisas boas, só de graça, irmão E a vida de boa Eu não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um é O leite das crianças e o morto da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um é O leite das crianças e o morto da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Vitório, corte os vídeos, tem que respeitar Amorayá, líder da brusca E chorou Vê nas impressões, papá Hoje o gravações Tão silicone e agora tá mais gostosa Babi safadinha, ela senta e rebola Vem babizinha, se envolver com minha troca Vem babizinha, vem babizinha Vem babizinha, chavaganda da tarde Vem babizinha vem fazendo aquela cena Sua pecê safadinha, o balcão Sua pecê safadada pareceu O resto é o destino É que ela não é bobo, vê se vê se ciente no rosto Vem.. Joga a bura pra droga, só lastrem, barriga gostosa Vem.. Joga a bura pra droga, só lastrem, barriga gostosa É que ela eu vou, nesse rixo genroso Vem.. Joga a bura pra droga, só lastrem, barriga gostosa Joga a bura pra droga Joga a bura pra droga Joga a bura pra droga Toda patricinha com seu vestidinho rosa Bota silicone e agora tá mais gostosa Babi safadinha, ela senta e rebola Vem babizinha se envolver com minha troca Vem babizinha, vem babizinha Vem babizinha, vem babizinha Vem babizinha, vem fazendo aquela cena Sua defesa safada não apareceu no cinema Aqui ela rebola, esse vestidinho rosa Joga a puta pra troca, só nas três barrigas pós Aqui ela rebola, esse vestidinho rosa Joga a puta pra troca, só nas três barrigas pós Joga a puta pra troca, só nas três barrigas pós Vem babizinha, vem babizinha Vem babizinha, vem babizinha Aham, aham, aham O som e o que você respeita É nas impressões Você não tá entendendo não Mais uma vez, tudo pode amado O rolê vai ser pesado No Instagram tá mochado Quando eu é voado Vai ser no volante Vaguejada, só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez, tudo pode amado O rolê vai ser pesado No Instagram tá mochado Onde eu é voarei Vai ser no volante Vaguejada, só mulher elitizada Do jeito que eu planejei E tá servido aqui pra mesa O arredo pegação Fuge do cavaco O alagorano estorrado Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado No Instagram tá mochado Quando eu é voarei Ou vai ser no volante Vaguejada, só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado No Instagram tá mochado O rolê vai ser pesado O rolê vai ser pesado Vaguejada, só mulher elitizada Do jeito que eu planejei E tá servido aqui pra mesa Que você planejei E tem mais uma vez, tudo programado Que você planejei E tem mais uma vez, tudo programado Você precisa pesado O rolê vai ser pesado Você precisa pesado Você precisa pesado Por isso que você planejei E tem mais uma vez Eu quero que tu me leva Do país de favela Pra dar essa vez Tá querendo brotar no baile pra curtir com as amigas Chamou mototáxi, chamas de casa Ela não fica Com tua velha roupa, ela tá querendo casar E aqui o boy saiu, ela também vai corria Tá querendo brotar no baile pra curtir com as amigas Chamou mototáxi, chamas de casa Ela não fica Com tua velha roupa, ela tá querendo casar E aqui o boy saiu, ela também vai corria Ei, meu total, eu quero que tu me lembra Do país de favela, pra dançar a berça Tá querendo brotar no baile pra curtir com as amigas Chamou mototaxi, chamas em casa, ela não fica Com a tua melhor roupa, ela tá querendo casar E aqui o boy saiu, ela também vai farrear Tá querendo brotar no baile pra curtir com as amigas Chamou mototaxi, chamas em casa, ela não fica Com a tua melhor roupa, ela tá querendo casar E aqui o boy saiu, ela também vai farrear Ei, meu total, eu quero que tu me lembra Do país de favela, pra dançar a berça Ei, meu total, eu quero que tu me lembra Do país de favela, pra dançar a berça Ei, meu total, eu quero que tu me lembra Do país de favela, pra dançar a berça Ei, meu total, eu quero que tu me lembra Do país de favela, pra dançar a berça Quanto é que tu me lembra Do país de favela, pra dançar a berça Quanto é que tu me lembra Do país de favela, pra dançar a berça Penas impressão Wesley C10 Indrocedês Penas impressão Parodinha, vete, vete Penas impressão Indescritível Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sei que cê quer de mim Só nós dança a taça Desce a garrafa de jim E hoje que eu sinto a dança Balança a balada, pôr traca na onda do lança Lança não se acansa Desce na minha cama e vai descendo Com ajudar a berça Melants impressão Me adorou o meu Calma 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 a 미�abe Sai que Jesus Vem nos abraçar, tem que respeitar, botando a roubadora, arrumando tudo, vai abraçando Indescritível, tantos olhares, lugares, você querendo o meu, sei que cê quer de mim Só nós dois é a taça, dessa garrafa em gym, eu te consigo a taça Vai lançar malanda, pôr trancando a onda do lança, lança não se acanha, desce na minha cama e vai descendo Vem nos abraçando Se quiser me der, eu mando alquecer, mas tem que saber Vai lançar malanda, pôr trancando a onda do lança, lança não se acanha, desce na minha cama Vai lançar malanda, pôr trancando a onda do lança, balançando a onda do lança, balançando a onda do lança Vem! Hoje é dia terceiro, o copo com a nossa outra putaria Eu gosto muito disso, assim vou levar na vida Dia de plantão na boca, eu tô de peça e de mochila Fatorando lucro hoje pra gastar no outro dia É o reinozinho, tá só de boa, não te não vai, junto com as amigas Se tem plantão na boca, hoje tem baile e putaria Vamos começar agora e só parar no outro dia Com as colegas, vem curtir a vida, só dia de baile, hoje vai ter putaria Vamos dar rolé de poste, só chegar no outro dia, é putaria Se tem plantão na boca, então chama tuas amigas Vamos viver o hoje, depois pensa no outro dia É parte por traíra, chama tuas amigas, vem curtir a vida Só quer dizer que eu sou bandido e tal, não quer fumar o do verdinho do par Eu vou botar tudo, botar tudo, botar tudo nela Esse é meu intuito, e te busco aqui pra favela Eu vou botar tudo, botar tudo, botar tudo nela Esse é meu intuito, e te busco aqui pra favela Bruno C desde Jurema Norte, DJ Manoel Tira de atenção, papo pra não solta a putaria Eu gosto muito disso, assim vou derrubar na vida Dia de plantão na boca, eu tô de peça e de mochila Maturando lucro hoje pra gastar no outro dia Meu reinozinho tá só de burro, a gente não vai Juntou com as amigas Se tem plantão na boca, hoje tem baile e putaria Vamos começar agora, é só parar no outro dia Chuma com as colegas, vem curtir a vida Seu dia de baile, hoje vai ter putaria Vamos dar rolé de poste, só chegar no outro dia É putaria Seu dia de plantão na boca, então chama com as amigas Vamos viver o hoje, depois pensa no outro dia É bar de putaria, chama com as amigas Vem curtir a vida Só quer dizer que eu sou bandido e tão mal Só quer fumar o do verdinho do pai Eu vou botar tudo, botar tudo, botar tudo nela Esse é meu intuito, que te puxa e passa a vela Eu vou botar tudo, botar tudo, botar tudo nela Esse é meu intuito, que te puxa e passa a vela O atapá tocar no barra, dá Toda são as regras E chorou, e chorou Penas de impressão, bebê Falou, vai em 110 Penas de impressão Penas de impressão Aboteca em C10 F em C10 Estourou Estourou Chama Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Puta, tô me explanando O opo da tua zanita Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse lance que cê tá É saudade da merda Olha aqui no meu Instagram É só bom de peito Já não é segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Querendo o meu corpo Olhando que querendo o meu beijo Olhando no meu Instagram Olha aqui é só bom de peito Já não é segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Querendo o meu corpo Olhando que querendo o meu beijo Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Puta, tô me explanando O opo da tua zanita Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse lance que cê tá É saudade da merda Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Puta, tô me explanando O opo da tua zanita Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse lance que cê tá É saudade da merda Renda os impressões O som que toca no seu coração, papá Tem que respeitar Tem que respeitar Louve seu Deus Olha aqui no meu Instagram É só bom de peito Já não é segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Querendo o meu corpo Olhando que querendo o meu beijo Olhando no meu Instagram Olha aqui é só bom de peito Já não é segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Que querendo o meu corpo Olhando que querendo o meu beijo Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Puta, tô me explanando O opo da tua zanita Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse lance que cê tá É saudade da merda Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Puta, tô me explanando O opo da tua zanita Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse lance que cê tá É saudade da merda Come, é um dançante O raíclos Tem que respeitar Honestidade, o raíclos Chama, papai Penas e braçã Nação Vem Eu fico toda excitada Quando vigili assim De um enxão lá nas costas Passando de radinho Vem, vem, vem colocando Vem, vem colocando Vem, vem colocando Vem colocando Vem colocando Colocando tudo em mim Tava de mochila nas costas Rádio na cintura Ela tava no bico Pagando de maluca Ficou toda excitada Quando me viu passar Que nova vinha safada Perdi pra eu colocar Tava de mochila nas costas Rádio na cintura Ela tava no bico Pagando de maluca Ficou toda excitada Quando me viu passar Que nova vinha safada Perdi pra eu colocar Eu fico toda excitada quando vejo ele assim Jão manchalando as costas, passando de jardim Vem, vem, vem colocando no vim Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Eu fico toda excitada quando vejo ele assim Jão manchalando as costas, passando de jardim Vem, vem, vem colocando no vim Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Tava de mochila nas costas, rádio na cintura Ela tava no bico, cagando de maluca Ficou toda excitada quando me viu passar Viu que nova em essa fada, pede pra eu colocar Tava de mochila nas costas, rádio na cintura Ela tava no bico, cagando de maluca Ficou toda excitada quando me viu passar Viu que nova em essa fada, pede pra eu colocar Tava de mochila nas costas, rádio na cintura De um ancho lá nas costas, paixão do jihadim Vem, vem, vem colocando no vim Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Eu fico toda excitada quando vejo ele assim De um ancho lá nas costas, paixão do jihadim Vem, vem, vem colocando no vim Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Andrade Downloads, tem que respeitar, tem que respeitar Olha, Landinho, para o som Renanzinho, pressão Puta, vai tocar o carregão Ela mente pro pai dela, fala que vai pra faculdade Mas se junta com as amigas e vem golar aqui no bairro Ela mente pro pai dela, fala que vai pra faculdade Mas se junta com as amigas e vem golar aqui no bairro Vai rolar safadezinha, vai, vai, vai Elas tão perdendo a linha, ai, ai, ai Hoje eu já tô no clima, ai, 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 ai Elas vão sentar com os guias Ela mente pro pai dela, mente pra pai dela Vem aqui pro baile pra roçar no petão Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui no baile pra roçar no petão Pra jogar pra pra lá, sarra 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 no petão Brasil! Tem que respeitar, bebê! Falou pra todos os caminhões deles de todo o meu Brasil! Ela mente pro pai dela, fala que vai pra faculdade Mas se junta com as amigas e vem golar aqui no bairro Ela mente pro pai dela, fala que vai pra faculdade Mas se junta com as amigas e vem golar aqui no bairro Vai rolar safadezinha, vai, vai, vai Elas tão perdendo a linha, ai, 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 ai Hoje eu já tô no clima, ai, 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 ai Elas vão sentar com os guias Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui pro baile pra roçar no petão Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui no baile pra roçar no petão Ela sabe pra faculdade, sarra 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 no petão Ai, ai, chama na pressão Caminhão docei, vai e close O soco com a carreira se mexeu Minha, chama na pressão A mala é seu, nas teclas Terminei com a mulher e casando com a putaria Vou ativar o modo revoada todo dia Vai ser confissão, corre paredão Entrei na putaria e não quero sair mais ano Terminei com a mulher e casando com a putaria Vou ativar o modo revoada todo dia Vai ser confissão, corre paredão Entrei na putaria e não quero sair mais ano Entrei na putaria e não quero sair mais ano Entrei na putaria e não quero sair mais ano Entrei na putaria e não quero sair mais ano Entrei na putaria, eu quero sair vazando Pela impressão, você não tá entendendo né? Son class C2 Olha aí music Pisei na fissia Chama Terminei com a mulher e casei com a putaria Vou ativar o modo revoada todo dia Vai ser curtição, corre paredão Entrei na putaria e não quero sair vazando Terminei com a mulher e casei com a putaria Vou ativar o modo revoada todo dia Vai ser curtição, corre paredão Entrei na putaria e não quero sair vazando Entrei na putaria e não quero sair mais não Entrei na putaria e não quero sair mais não Entrei na pundaria e não quero sair mais não Entrei na pundaria e não quero sair mais não Entrei na pundaria e não quero sair mais não Entrei na pundaria e não quero sair mais não Entrei na pundaria e não quero sair mais não Entrei na pundaria e não quero sair mais não Entrei na pundaria e não quero sair mais não Entrei na pundaria e não quero sair mais não Entrei na pundaria e não quero sair mais não O pão foi bom pra sonho, a loja é minha no ouvido Que delícia, que impressionante Maybe it's the sun, maybe the world's going to rain Maybe on the top side we could be in the door Be in the castle, maybe in a million miles I'll hurry through the skies, someday soon we'll be together Tanta rajada Chama, quem sabe dança, quem não sabe, só balança, baby E ela chegou envolvendo com a sentada diferente Que novinha sagaz que vai mexer com a tua mente Eu vi ela pro quarto, o pão foi com pressão Ela gemia no ouvido, que delícia, que impressionante E ela chegou envolvendo com a sentada diferente Que novinha sagaz que vai mexer com a tua mente Eu vi ela pro quarto, o pão foi com pressão Ela gemia no ouvido, que delícia, que impressionante Maybe it's the satellite Maybe the world's going to leave Maybe on the top of the side We could be together, be together Maybe in a million miles I'm running through the skies Sunday, Sunday, be together R10 Produções Ai papá E nas impressões Você não tá entendendo não? Launch aqui Vem! E nas impressões Isso não mas vou curtir Ai qual o seu Vai lançar Vai lançar Vai lançar Vai lançar E sabe dançar, não sabe só balançar E no deserto do Sahara procura um grande amor Uma mulher cheirosa, tão linda como a flor Cabelos ao vento, corvinho bronzeado Com a pele macia, chorando ao pecar E saiba amar, me perdiçar Um beijo bem quente E me seduzindo com a dança do vento Na dança do vento Na dança do vento Na dança do vento Olha na dança do vento Na dança do vento Na dança do vento Eu sou seu calibre e você me analisa Fiquinho de mulher e um copinho de menina E o seu revolado é muito envolvente Tem correndozinho na dança do vento Na dança do vento Na dança do vento Olha na dança do vento Na dança do vento Na dança do vento Na dança do vento Chegou a hora de mostrar o meu veneno Chegou a hora de mostrar o meu veneno Tô todo me tremendo 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 Ai ai Chama do solinho Mas eu tô do do Brasil Tô todo me tremendo E as impressão Tem que respeitar, bebê Que chorou Que chorou Que chorinho Que chorinho é esse, rapaz? Rasgando o solinho E as impressão Você não tá me tremendo não E esse som é bem gostoso É feito pra balançar Chega pra cá, chega pra cá E quando o povo arrepia não dá pra entender Chega a mexer, chega a mexer E tem cajaça, muita gente bonita pra beijar Chega pra cá, chega pra cá Esse renaz de impressão faz o parendão tremer Vem cá mexer, vem cá mexer Você não sabe o que é sofrer Por alguém que não pode ter Eu te juro, bebê, não vou chorar As feridas vão chorar E quando você perceber E vier me procurar Com certeza já vai ter Outro alguém no seu lugar É um tal de ai 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 ui 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 E eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer É um pega pra cá, faça isso tudo Eu vou morrer Eu vou morrer E é um tal de ai 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 ui 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 Eu vou morrer Eu vou morrer E é um pega pra cá, faça isso tudo Eu vou morrer 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 Vai Olha pra trás Pra trás Olha pra trás Vira calcinha mu Vai Vai Olha pra trás Olha pra trás Vira calcinha mu Vai Vai Passei a noite pensando E quase que não dou E lá pra derrubada Por ela soltando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra Joga esse godai Tira a calcinha mu Vai Vai Olha pra trás Olha pra trás Vira calcinha mu Vai Vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, amor Vai, vai Tem que respeitar Pizza nossa Menos e pressão, bebê Estourou Estourou Indrocedês Menos e pressão Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra a tua competência Vai sentar no tubo, no tubo, no tubo E para, toma, apagada e superada Agora sem desculpinha, vai dando uma rajada Para, toma, apagada e superada Agora sem desculpinha, vai dando uma rajada Viaja quando ela repora Eu gosto da música da nova geração Sentada, sentada, sentada Sentada, sentada Eita, piponqueira Sentada, sentada Sentada, sentada Sentada, sentada Chuma! Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra a tua competência Vai sentar no tubo, no tubo, no tubo E para, toma, apagada e superada Agora sem desculpinha, vai dando uma rajada Para, toma, apagada e superada Agora sem desculpinha, vai dando uma rajada Viaja quando ela repora Eu gosto da música da nova geração Sentada, sentada Sentada, sentada Sentada, sentada Eita, piponqueira Sentada, sentada Sentada, sentada Sentada, sentada Chuma! Sentada, sentada Sentada, sentada Renanzinho, presença, áudio de Anguga, chama na presença É o Renanzinho, e o que? Eu não sei de quem é essa festa, eu nem sei de quem é essa festa Convidei vários amigos, invadimos de penetra Convidei vários amigos, invadimos de penetra Convidei vários amigos, invadimos de penetra Convidei vários amigos, cheguei e a festa vai começar Cheguei e a festa vai começar Menina vem uma por um, eu vou escolher quem vou pegar Menina vem uma por um, eu vou escolher quem vou pegar Menina vem uma por um, eu vou escolher quem vou pegar Menina vem uma por um Mas nem era convidado, já levei uma por quatro Eu sabia que era gente, tomou solta pra na cara E saiu com a orelha quente, tomou solta pra na cara Saiu com a orelha quente, tomou solta pra na cara Aí agora ele é guia, não vou só dar pra na cara Se eu te contar, cê não acredita Se eu te contar, cê não acredita Peguei a dona da festa, era o aniversário dela Peguei a dona da festa, era o aniversário dela Peguei a dona da festa, era o aniversário dela Peguei a dona da festa, era o aniversário dela Repressão, é o rei nazir Eu não sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Convidei vários amigos, invadimos de penetra Convidei vários amigos, invadimos de penetra Convidei vários amigos, invadimos de penetra Convidei vários amigos Oh, cheguei e a festa vai começar Cheguei e a festa vai começar Menina, vem uma por um Eu vou escolher quem vou pegar Menina, vem uma por um Eu vou escolher quem vou pegar Menina, vem uma por um Eu vou escolher quem vou pegar Menina, vem uma por uma Oh, quase nem era convidado Já levei uma pro quarto Eu sabia que era gente Tamo, solta a panacara Aí saiu com a orelha quente Tamo, solta a panacara Saiu com a areia quente, tomou som, tapar na cara Saiu com a areia quente, tomou som, tapar na cara Ô, se eu te contar, cê não acredita Se eu te contar, cê não acredita Peguei a dona na festa, era o aniversário dela Peguei a dona na festa, era o aniversário dela Peguei a dona na festa, era o aniversário dela Peguei a dona na festa, era o aniversário dela Chama, meu filho Você não tá entendendo não Chama na pressa Tem que respeitar É mais um movimento As novinhas vão dançar Porque quando elas conversam Elas não querem mais falar Vai mexendo a bunda, baixando pra lá Pra cagar, essa nossa é muito nova Quero ver você dançar Vou te convidar pra praticar o sobe Desce novinha Subidinha sobe, sobe, sobe Desse dia desce Desce, desce Subidinha sobe, sobe, sobe Desse dia desce Desce, desce Vai novinha Novinha Olha aqui mais um movimento Que as novinhas vão dançar Porque quando elas conversam Elas não querem mais falar Olha aqui vai mexendo a bunda Vai mexendo pra lá e pra cá E essa nossa é muito nova Quero ver você dançar Vou te convidar pra praticar o sobe Desce novinha Subidinha sobe, sobe Sobe Descidinha desce Desce, desce Subidinha sobe, sobe, sobe Descidinha desce Desce, desce Vinhos de braçada Você não tá entendendo ou não? Puxa, puxa Que swing é esse papá? Missão Desce, desce 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 Venha Nossine Desce 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 Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita em minha irmã sofá Minha rapariga tchê 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 Minha mulher respeita em minha irmã sofá Minha rapariga tchê 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 E ela é rapariga E ela é rapariga Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é E a mulher respeita e minha irmã sou fã E a rapariga tche 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 ja 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 E a mulher respeita e minha irmã sou fã E a rapariga tche 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 E ela é rapariga E ela é rapariga E ela é rapariga E ela é rapariga Ela é rapariga E ela é rapariga Olha que eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo Quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo Quem não bebe vai morrer A minha mulher mandou eu parar de beber Se eu não parar O couro vai comer Eu falo pra ela E falo pra você Quem bebe tá morrendo Quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo Quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo Quem não bebe vai morrer O alôzão pra todos os cachaçinhos De todo o Brasil Quem só me dança E quem não sabe Só me dança Vamos ver se Olha que eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo Quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo Quem não bebe vai morrer A minha mulher mandou eu parar de beber Se eu não parar O couro vai comer Eu falo pra ela e falo pra você Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Vitória Bote Vídeos!